Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Hoje é dia de um santo muito famoso São Felipe Neri Ele iluminou muitos outros santos Nasceu em Florença, na Itália Ficou órfão Você já percebeu que muitos santos, pessoas órfãs, ficam santos? Porque se apoiam em Deus, se apoiam em Nossa Senhora Foi criado pela sua madrinha Trabalhou no comércio, mas admirava os beneditinos Foi para Roma, estudou com jesuítas E cuidou de dois filhos de um fiscal pontifício E educou-os na alegria Aí tá, beleza Seu santo da alegria Jogos, passeios, música Tudo que era alegria Fazia parte da educação desses jovens E costumava muito rezar nas catacumbas Porque era muito tocado pelos mártires E o Espírito Santo Apareceu a São Felipe Neri Em forma de um globo de fogo Então ele fundou a confraria da Santíssima Trindade Para cuidar dos peregrinos e doentes que iam a Roma Oxalá, na Itália, São Felipe Neri diminua então o coronavírus Porque ele fez tanto pela saúde da Itália e de Roma Depois ordenou-se sacerdote e fundou o oratório que significa um grupo de jovens onde havia estudos, onde havia oração, onde havia lazer E assim, esses jovens do oratório de São Felipe Neri se tornaram grandes cardeais da igreja E São Felipe Neri dizia Olha, vamos dar espiritualidade, catequese, mais música, cultura e razer para ricos e pobres E todos iam então aprendendo a ser humanos e a serem cristãos com este santo da alegria Ele era cordial e também sabia ser exigente Fundou a congregação dos padres do oratório e a espiritualidade de São Felipe Neri Amor aos pobres, mortificação do egoísmo e do orgulho e a alegria, a simplicidade E nem aceitou ser cardeal, porque até ali foi mal entendido pelo Vaticano Nossa única regra é o amor Queria a firmeza, mas cheia de misericórdia Com bom humor Respeitou a liberdade humana Pregava simplicidade E até preferia o canto popular Foi um santo que marcou a história da igreja e a vida de tantos outros santos E fique com Deus